Hoje eu vou fazer uma receita super especial com aqueles pãezinhos que eu fiz na terça para uma pessoa muito especial, porque afinal hoje é dia de São Valentim. E São Valentim não é só um dia para namorados e namoradas, também é para os nossos grandes amigos. Então quem vai cozinhar comigo, como vocês podem ver tem duas tábuas, vai ser o Dindo do Zeca e meu grande amigo Pedro. O Pedro é meu amigo há dois anos, mais ou menos isso, né Pedro? Mais ou menos isso. E ele estava comigo quando o Zeca me adotou. Zeca, vem cá. Vem cá, vem cá. A gente vai pegar ele no colo e depois vai lavar as mãos. Vem cá. Olha aqui. E juntos nós formamos uma familhinha de amigos e de cão. Por quê? O Pedro disse para mim, adota porque ele já te adotou. E eu te ajudo sempre que precisar. E ele ajuda. Então, o dia de São Valentim também é para dizer para as pessoas que tu ama elas. De qualquer maneira, se é namorado, namorada ou grandes amigos. E a gente se ama, né? Sim. Ai, que legal. Eu e o Pedro já cozinhamos muito juntos. O Pedro também é cozinheiro. Cozinheiro, cara. Trabalhei muito com isso. Então, agora vai ser um vídeo em que a gente faz tudo bem rápido. Mas eu ainda não disse o nome da receita. O Pedro veio esses tempos aqui em casa e eu fiz uma salada Caesar para ele. Que estava bem boa e ele reproduziu para quantas pessoas? Algumas pessoas já gostaram, já reproduziram para outras pessoas e está indo assim. Então, vamos passar adiante para vocês também. E vai ser esse sanduíche de frango com Caesar salad. Os cozinheiros sabem que a gente é sempre bem apegado às nossas próprias facas. Mas eu vou dar a minha para o Pedro usar e eu vou usar uma outra que eu também gosto. Então, primeiro o que a gente vai fazer é temperar o frango. Aqui eu tenho um peito de frango inteiro que eu vou... Eu não. O Pedro vai dividir ao meio e dividir na horizontal ao meio também para ficar mais fácil de grelhar depois. E eu vou fazer no tempero. Deixa eu ver. Para o tempero, eu vou fazer uma misturinha maravilhosa. Vou amassar dois dentes de alho com uma colher e meia de chá de sal, pimenta preta e um pouco de tomilho seco. Eu também vou botar suco de meio limão, que deixa esse franguinho mais azedinho, fica incrível. E uma colher de sopa, mais ou menos, de azeite de oliva. A gente vai fazer o molho. E é um molho muito antigo do gastronomismo. Tem um vídeo de... Bastante tempo, né? 1835. Eu estou ótima, estou bem conservada, né, pessoal? Oi? É de quando a gente não se conhecia ainda. É, de quando a gente não se conhecia ainda. Mas a gente vai dar um twist nesse molhinho. Então, o Pedro vai picar alho. Picar alho. Quer descascar alho? Quer que eu descascar alho? Ai, não, não consegui. Quantos dois, tá bom? Era para ser só um, mas... Não, quanto mais alho é fritinho, é alho, quanto mais alho é melhor. E junto com o alho, depois... Pode ir? Junto com o alho, vai dois filézinhos de anchova. Mas como um deles é meio pequeno, eu botei três. Enquanto isso, eu vou fazendo a maionese. Mas, na verdade, eu vou esperar o Pedro para ele ir botando óleo e eu ficar batendo aqui horas. Tá bom? Tá ótimo. Então, agora eu só fico importunando o Pedro. Prótimo. 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 Música Pedro, então agora vamos... Fazer a maionese Olha só, beijo Na verdade beijo mesmo Porque tu só vai ficar só assim Quem vai bater tudo sem eu Não quero que que vai faltar, maravilha Se eu cansar eu te dou um pouco Então eu vou usar só uma gema Porque eu não preciso de tanta maionese E a clara que sobrar Vai pra onde? Zeca Aê E furei um pouco a clara A clara não, a gema Mas tá tudo certo Eu não preciso bater essas claras em neve Então não tem problema Uma gema Junto com a gema eu vou botar Uma colher e meia de chá De mostarda de jão Então eu botei também uma pitadinha de sal E agora... A gente vai adicionar o azeite Em fio Não pode ser muito rápido pra não estragar a maionese Não, não é isso Mas tá tudo certo Não usa óleo de soja Não tem gosto horrível Tá em outros óleos Milho, qualquer coisa Posso? Vai Então pessoal Eu não aguentei Ontem eu fiquei fazendo mil faxinas aqui em casa E meu bracinho aqui também Tipo... E o Pedro terminou De bater pra mim Já sumiu E agora então? Agora A maionese tá pronta Isso aqui dá mais ou menos Um terço de xícara Um terço de xícara de maionese Então se tu não for isso Fazer a tua própria Tu pode usar Um pouco mais Pode fazer ela Pode usar uma pronta Um terço de xícara Só que aí vai ter um pouquinho de gosto da pronta, né? Então eu vou botar Essa misturinha do alho Com lanchova E vamos fazer assim Eu preciso que tu rale pra mim Eu peguei aqui o ralador Deixa eu ver Rale pra mim mais ou menos Meia xícara De volume de queijo Mas não... Rala ele bonitinho Porque depois eu quero tirar lascas desse queijo Pra ficar bonitinho Rala ele bonitinho Entendi Assim é bonitinho É bonitinho É porque tem pessoas que a gente tem intimidade Pra gente ficar se implicando Vocês não tão vendo Mas tá rolando várias aqui Vários bullies aqui Vários bullies E eu também vou botar o suco de meio limão Eu vou usar esse limão siciliano Porque os meus limão... Limão? Os meus limões verdes Tão meio murchos Então esse é o mais bonito Mas então tu pode usar o tai chi sem problema algum A gente tá aqui conversando sobre as nossas vidas amorosas Relações passadas problemáticas E a gente... Tô tomando mijada Resumindo Sim E na verdade a gente se conheceu bem na época que eu me separei E o Pedro também tava se separando Então a gente se abraçou na merda É verdade Porque é uma ótima coisa Mas... Merdas Pro lado Vamos pra vai... Merdas passadas Vamos seguir com a nossa sala É, vamos seguir com as melhores coisas da vida Que é provar esse molho Vai, vai Ficou a quantidade perfeita de limãozinho Só de enfiar o... Principalmente colher Só de botar um pedacinho Pedacinho não Um pouquinho desse molho na boca Já fiquei... Tá Então vou deixar ele reservado E vamos grelhar os franguinhos Vamos lá Dica Que eu quero falar pra vocês agora Porque aí depois fica mais difícil de dizer Grelha Sempre na frigideira bem quente Não precisa de azeite de oliva Porque já tem na marinada E... Um minuto e meio Do primeiro lado Só até começar a cozinhar Até a metade da altura Vocês já vão ver Viro E deixo cozinhar mais um pouquinho de tampa Depois disso tá pronto Nada de frango seco, por favor A gente não gosta de frango seco Galinha seca Não, não Não é legal, gente Não Esse pão é super macio E molhadinho Então pra ele não virar uma papa só Eu vou dar uma tostadinha com um pouco de azeite de oliva Na frigideira Eu queria me apoiar aqui em cima da bancada Mas o Marcelinho disse que eu ficava com cara de desmaiada Não Eu vou dizer, cansa Então dizer o que, né Cansa Pedrinho tá chegando de uma diária que ele chegou em casa às oito da manhã Por aí Dormiu e veio gravar Dormiu e veio gravar e tô louco pra comer já, gente Tá, então tá bom Tá, o que que a gente faz? Tá, eu vou cortar o frango em lasquinhas O que sobrar fica pra mim E pro Zeca E tá aqui, Zeca E vai tirando umas lasquinhas Ah, isso é uma coisa que eu não falei pra vocês Mas que a gente fez várias teadas entre nós Sem estar em câmera Que o Pedro fez uma cagadíssima no passado E ele quebrou o dedo E ele não foi no médico Não fez nada e ficou com o dedo torto Segue até hoje E vocês vão ver nos detalhes esse dedinho torto dele Não estranhem É só um dedo meio duro, assim Por uma cagada Mas ele funciona Isso que eu corto Bueno Vamos lá Vamos lá Segue o velho Então vai tirando lasquinhas Eu vou cortar o frango Continua quentinho Mas ele já não vai sair toda uma água louca Na hora de montar A gente vai fazer isso a quatro mãos, né Pedro? É isso aí, vamos lá Primeiro A gente vai colocar uma colherada de molho Mas não tão grande assim Agora vão as lascas de frango Depois as lascas de queijo E aí então Bastante alface americana E uma super colherada de molho Agora é só fechar e babar Então antes da gente comer Eu só quero frisar uma coisa Caesar salad Se chama Caesar Por causa do molho E não porque tem frango Então essa coisa de pedir uma Caesar salad Em algum lugar E vi só uma salada de alface americana Com queijo e frango E não tem um molho Caesar Não é a salada Caesar Eu botei frango porque a gente precisava de uma sustância, né? E fica bom E fica bom Não dá pra negar que fica bom Agora aqui, pô A gente tem um terceiro Não é pro Zeca Esse terceiro é pro Marcelinho Que ele não quer vir até aqui Mas aí é azar o dele Ele não vai escolher Eu acho que eu vou comer o rosa Pra combinar com a minha Tá, eu vou comer o maior que tem aqui O maior? Qual é o maior? Eu acho que é isso Só vou tirar o anel palito Pra não ter problema Então que vocês tenham um belíssimo Valentine's Day E digam pras pessoas que Vocês amam Que vocês amam elas Acho que é mais ou menos isso, né? Eu te amo, sabia? Ah Não tem como comer sendo bonitinho É pra lambuzar mesmo Não é bom pra primeiros dates Olha ali Aproveita e lame Isso Um beijo e até a próxima Um beijo 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 Um beijo